Quando um músico começa a avançar nos seus estudos, aprender coisas novas, ele passa a perceber que pode conectar acordes que não estão no mesmo campo harmônico. E quando você domina essa ferramenta especial, que é mesclar acordes que não tem ali um ponto em comum, é que a sua forma de harmonizar e rearmonizar ganha novas perspectivas. E dentro da linguagem do jazz tem uma ferramenta muito útil que é o ponto de contato. É uma maneira criativa e bastante impressionante para quem está ouvindo, de você conectar acordes que estão separados por tonalidades diferentes, acordes que não estão no mesmo campo harmônico. Isso eu vou te ensinar agora de maneira completa, então fica comigo até o final. Eu sou o Samuel Murat, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, o lugar onde eu sempre entrego algo com muito carinho, com muito empenho e que de fato vai te ajudar a tocar melhor as músicas da sua igreja, a poder compor com maior propriedade, a criar novas roupagens, novas linguagens, para aquelas músicas que você já está acostumado a tocar e quer tocar de um jeito novo. E a gente vai para a aula, mas antes eu preciso dizer para você que nesse mês de abril, se você quer ter acesso a um conteúdo profundo, a um conteúdo transformador, que tire você desse lugar, que talvez você está me assistindo agora e está pensando, eu estou estagnado, eu não consigo há meses evoluir, sair do lugar, eu aprendo uma coisa, eu esqueço duas semanas depois. Com os meus exercícios estratégicos, dentro do meu curso completo, com a minha mentoria, meu suporte todos os dias, você vai alcançar um nível musical muito acima do que talvez você imagina que possa alcançar. Eu quero superar suas expectativas. Tudo isso com um desconto muito especial, que é ali na descrição ou no primeiro comentário, tem um link que vai te trazer aqui direto para o meu WhatsApp. E quando você me chamar no WhatsApp, eu vou te explicar tudo nos mínimos detalhes e tenho uma condição, uma oferta, esperando você que me chamar no WhatsApp, que vai caber no seu bolso, que vai fazer você, de fato, ter a melhor experiência musical da sua vida. Eu quero garantir isso para você. Então, acabando a aula, você me chama lá, que a gente vai começar essa jornada juntos. Agora a gente vai começar? E você pode deixar o seu like, se inscrever se não for inscrito. É de graça, é rápido e ajuda muito aqui o canal, para que eu possa entregar sempre um conteúdo relevante para você. Então agora, liga o seu teclado e bora para a aula. Ponto de contato. Simplesmente é eu trabalhar acordes, harmonias, sem um campo harmônico definido, ou seja, de maneira atonal e conectar esses acordes de modo que eles não pareçam que estão sendo tocados assim de qualquer jeito. Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui dois acordes que não estão dentro de um mesmo campo harmônico. Vamos fazer um Dó com sétima maior e um Mi com sétima maior. Então, Dó maior com sétima maior e Mi maior com sétima maior não tem um campo harmônico em comum, não tem uma tonalidade entre eles. Então, eu estou fazendo um desenvolvimento atonal. Eu simplesmente estou criando uma progressão com dois acordes distintos. Agora, eu preciso conectar isso. O que significa conectar os acordes? Tem algo que eu trabalho em todos os meus cursos, que se chama Lead Voicing, que é um conceito do Jazz bem conhecido. E se trata de algo bem simples. Que é colocar a nota da ponta. Então, eu vou fazer esse acorde aqui. É esse Dó que eu estou fazendo. Então, a nota da ponta, essa voz, ela vai ser a nota principal, a voz principal. Por isso que é o Lead Voicing. É a voz condutora. É a nota condutora. Ou seja, de todas, no caso desse acorde aqui. Eu estou fazendo um Six Note Chords. Ou seja, isso aqui no Jazz são acordes de seis notas. São estruturas de seis notas. Um, dois, três. Um, dois, três. Três na esquerda. Três na direita. E dessas seis notas, a da ponta vai ser a voz condutora. Isso significa que... Onde que entra o ponto de contato? Entra no momento em que... Quando eu saio do Dó e vou para o Mi, eu mantenho a mesma nota como o Lead Voicing. A nota Si aqui no caso. No Dó, o Si é a sétima maior. No Mi, o Si é a quinta. Só isso que vai mudar. Em cada acorde, essa nota, esse ponto de contato, ele vai ser um grau diferente. Em Dó, vai ser uma sétima maior. Nesse exemplo, em Mi, ele seria a quinta. Então... Mas você percebe que quando eu valorizo isso, não soa nada estranho tocar esses dois acordes aqui. Porque eu criei um ponto de contato entre eles. Agora, eu quero te ensinar a fazer algo um pouquinho mais elaborado. O meu compromisso aqui sempre é apresentar para você a caixa de ferramenta do jazz e te dar condições de utilizar essas ferramentas de maneira criativa no seu repertório. Para você criar, fazer suas composições. Para você conduzir as músicas na sua igreja de um jeito um pouco mais elaborado. Com uma sofisticação a mais. Mas isso tudo faz diferença na sua banda, na sua carreira, no seu ministério. E eu quero sempre colaborar. Vem aqui. Se eu estou indo do Dó para o Mi, existe uma ferramenta de reharmonização que a maioria dos músicos conhece. Eu, tanto que eu trabalho essa no meu curso de reharmonização, no curso de harmonia moderna, no curso de fundamentos de acordes do jazz, de um jeito bem criativo, bem estratégico. Que é o 2-5-1 individual. O que é o 2-5-1 individual? Primeiro, eu tenho que aprender o 2-5-1 de cada campo harmônico. Então, em Dó maior, eu decoro o campo harmônico de Dó. E aí eu vou aprender o 2-5-1 de Dó. Nada mais é do que fazer o segundo grau, que é o Dm. O quinto grau, que é o Sol. E o primeiro grau, que é o Dó. Então, o 2-5 de Dó é Dm, Sol, Dó. Então, quando eu penso em 2-5-1, o acorde principal é o 1. E aí eu penso ao redor dele, quem é o 2 e quem é o 5. 2-5-1 individual significa que, numa sequência de acordes, eu vou pensar em chegar em um determinado acorde, eu vou fazer o 2-5-1 dele. Por exemplo, eu estou em Dó. O 2-5-1 de Dó, da tonalidade de Dó, do campo harmônico de Dó, é o Ré, o Sol, para chegar no Dó. Tudo bem. Só que no campo harmônico de Dó, a gente tem o Fá. E para eu chegar no Fá maior, se eu fizer, por exemplo, Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. O que eu coloquei aqui? O 2-5 individual de Fá. Ou seja, eu fiz um recorte, abri um portal. Se você me acompanha aqui no canal há bastante tempo, você sabe que eu sempre trago de maneira didática e pedagógica essas analogias de um portal. Eu abri um portal, eu vou chegar no Fá. Então, eu faço o 2, que é o Sol menor, o 5, que é o Dó com o sétimo, e o 1, que é o Fá. Então, o Fá é o quarto grau de Dó. Mas quando eu abro um portal, o meu protagonista é o Fá. Então, naquele portal, eu estou pensando no Fá como o 1. O 1 daquele momento. Eu faço o 2 e o 5 daquele 1. Sol, Dó 7, Sol menor, Dó 7 e Fá. É o 2-5-1 individual. E aí, quando a gente vem aqui para o Dó e Mi, que é o exemplo que a gente está usando, eu posso fazer um recorte no Mi. Então, eu vou pensar quem é o 2-5 individual do Mi. Eu penso quem é o 2-5 quando eu estou no campo harmônico de Mi. O 2 é o Fá sustenido menor. O 5 é o Si com o sétimo, para chegar no 1, que é o Mi. Agora, não perca de vista o ponto de contato. A gente estabeleceu a sétima maior de Dó, o Si, como o ponto de contato entre o Dó e também entre o Mi. Só que aqui que eu vou fazer. Vou fazer com que o ponto de contato que eu estabeleci aqui, que é a nota Si, que a nota Si seja o ponto de contato entre o Dó, entre o Fá sustenido, o Si e o Mi. Então, antes eu tinha feito o Dó e Mi, mas agora eu vou fazer... Isso faz com que você toque os acordes mais avulsos, mais aleatórios, sem que eles soem estranhos. E aí eu posso criar alguns outros elementos muito especiais, que é o seguinte, para não ficar simplesmente martelando aqui a nota, eu posso fazer com que outras notas adjacentes, ali vizinhas, sejam tocadas. Então, por exemplo, eu estou no Dó, posso fazer isso aqui, Sol, Lá, Si, para chegar no Si do Dó. E para eu ir para o Fá sustenido, eu posso descer aqui, Ré, Dó, Si. Então, uma melodia que eu estou fazendo, pensando em Dó, que é o meu ponto de partida. Certo? Só que eu chego no Fá sustenido. Então, olha só. Eu fiquei brincando aqui, em torno do Si, na órbita do Si, a cada troca de acorde, porque aí eu crio um movimento, eu crio uma dinâmica, um fluxo entre os acordes. Viu como isso aqui é muito legal? Então, você quer finalizar uma música. Então, eu vou escolher uma música qualquer aqui, por exemplo, Se o Sol Se For, a música antiga do repertório cristão, vou fazer ela em Mi maior, e no final eu vou encaixar o Dó, só para ter esse efeito de finalização, usando o ponto de contato, para criar ali uma sequência de acordes, para encerrar a música em alto nível. Então, se eu fizer... Eu coloquei o Dó, porque cabia na melodia ali, e eu estava em Mi maior, simplesmente coloquei um Dó, fugi do gampo harmônico, e por causa do ponto de contato, em nenhum momento ficou estranho, ao contrário, eu coloquei uma ênfase nesse final, que elevou tudo que eu toquei da música, até aquele momento. O ponto de contato é muito importante, e o ponto de contato, ele é muito útil, na harmonia e na improvisação. Na minha plataforma, os meus alunos têm acesso a essas aulas, e muitas outras aulas, de um jeito muito mais explicado, mais detalhado, e eu ensino você a usar o ponto de contato, na improvisação, quando você tem acordes ali, que se alteram muito, que fogem, são atonais, fogem de uma referência, de uma tônica, eu te ensino a improvisar, usando o ponto de contato, que isso gera, tem muito improvisador, muito músico que improvisa, às vezes parece muito de escala, desconecta, porque ele não consegue utilizar, o ponto de contato, de maneira lógica, e de maneira criativa, você tem acesso a isso, e muito mais, para elevar o seu nível, no seu ministério de música, para você mesmo, fazer uma performance, piano, solo, de um jeito bonito, de um jeito impressionante, para você mesmo, para você se elevar, enquanto músico, eu estou aqui, com tudo isso te esperando, para te abençoar, a gente se vê na próxima aula, se quiser já sabe, tem o link na descrição, para vir direto, e para o meu WhatsApp, e a gente se vê na próxima aula, que Deus te abençoe, um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.